Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Ô, calma aí! Sai que essa introdução é minha, hein, xerido. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto rodeado de dúvidas, questionamentos e perguntas. Como funcionam as fotos e retratos do mundo bruxo? Como eles são feitos? A inteligência deles tem algum limite? Eles podem interagir até que ponto com pessoas vivas? Tudo isso, todas essas dúvidas sempre rodearam a atmosfera Potterhead. Mas antes, um recado rapidinho pra vocês. Você já garantiu o seu ingresso pro dia mais mágico do ano? Não? Então clica aqui no primeiro link da descrição e garanta já o seu ingresso para o Potter Day com os Marotos. O primeiro evento organizado por nós aqui do YouTube. Eu, o Tiago, o Léo e o Renier. Então vai lá, compra o seu ingresso que o dia vai ser realmente incrível. Não é nenhum segredo que pessoas ou animais podem se mexer nos retratos e fotos do mundo bruxo. Nas fotografias, esses movimentos são limitados. Eles ficam apenas se repetindo. Como as fotos do Profeta Diário, por exemplo. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, um aluno do dormitório do Colin Creevey diz pra ele que se ele revelasse as fotos que ele havia tirado com aquela camerazinha dele em uma poção correta, as fotos poderiam se mexer. Então nós entendemos que para uma fotografia se mexer, é necessário que ela seja revelada em uma poção correta. Poção essa que, infelizmente, nós não sabemos qual é. Já nos retratos, os bruxos podem falar, se mexer, obviamente, e até viajar de uma moldura pra outra se ele estiver pintado em outra moldura, além daquele já esteja. O grau que o bruxo ou bruxa pintado pode interagir com uma pessoa viva, com uma pessoa fora do quadro, depende muito do poder do bruxo e da bruxa em questão. E não da habilidade do pintor, como talvez muitas pessoas tenham pensado. Quando um retrato é feito no mundo bruxo, obviamente ele recebe uma série de encantamentos. Encantamentos esses que, infelizmente, nós não conhecemos todos. Porém, existe um feitiço chamado Animus Corpus, que talvez seja usado na hora de fazer, de encantar um quadro. Esse feitiço anima objetos inanimados. Foi esse feitiço que o professor Quirrell usou lá no primeiro ano pra enfeitiçar a harpa, pra que ela ficasse tocando lá a musiquinha e o fofo ficasse de boa no soninho gostoso dele ali. Foi também esse feitiço que a Hermione usou lá em Enigma do Príncipe, pra encantar as folhas. E elas ficarem voando como se fossem passarinhos. E também é o feitiço usado pra encantar o pomo de ouro. É esse feitiço que dá vida ao pomo de ouro. Esse feitiço tem bastante utilidade no mundo bruxo. Quem sabe ele não seja um dos encantamentos pra usarem um quadro. Lembrando também que esse é um dos feitiços usados para se criar o Inférius. Lembra do Inférius? Não, não sabe o que é? Clica aqui no card que você vai saber. Enfim, depois de pintado e devidamente encantado, o retrato terá a capacidade de falar algumas coisas, repetir alguns bordões, mas nada mais além do que isso. Por exemplo, o retrato do Sir Cadogan. Ele tá sempre chamando alguém pra briga, ele tá sempre caindo do seu cavalo, tá sempre desequilibrado, porque o artista que o pintou enxergava ele dessa forma. O retrato da Mulher Gorda continua com o seu gosto por comida refinada, por segurança de primeira classe e ótimas bebidas, porque ela era assim em vida e o pintor enxergava ela dessa forma. Porém, eu disse que a capacidade de interação do quadro não dependia da habilidade do pintor, e sim do poder do bruxo ou bruxa retratado. Então por que o Sir Cadogan e a Mulher Gorda agiam como o pintor enxergavam eles? Simplesmente porque a Mulher Gorda do quadro e o Sir Cadogan do quadro não conheceram a si próprios da vida real. O quadro não teve contato com a pessoa de verdade. De qualquer forma, nenhum desses retratos teria a capacidade de ter uma discussão mais profunda sobre os aspectos de suas vidas. Os retratos são literalmente e metaforicamente de duas dimensões. Eles são apenas representações do bruxo ou bruxa vivo vistos pelo artista. Porém, é óbvio que alguns retratos têm a capacidade de interação muito maior. Tradicionalmente, os diretores de Hogwarts são pintados quando ainda estão vivos. Quando esse retrato fica pronto, o diretor ou diretora na ocasião o guarda muito bem guardado e faz visitas regulares pra ensinar comportamento, modo de agir, mostrar as lembranças mais úteis a esse retrato. Assim, todo o conhecimento e personalidade vão ficar armazenados nesse retrato e vão poder ajudar os sucessores na direção de Hogwarts, né? Porque lembra que na sala do diretor fica cheio de quadros dos antigos diretores e o diretor atual às vezes pergunta alguma coisa pros outros? Os quadros da direção de Hogwarts, dos diretores, eles têm essa capacidade maior de interação porque eles são ensinados como agir. A profundidade do conhecimento dos retratos lá da sala do diretor são desconhecidas por muitos bruxos e bruxas. Exceto pelo diretor atual, né? O bruxo incumbido do cargo. E alguns estudantes que perceberam ao longo do tempo que aquela sonolência aparente que os quadros tinham toda vez que alguém entrava, não eram, digamos, 100% verdadeiras. Então, quando a galera entrava, os diretores fingiam tirar aquela pestaninha, aquela soneca pra talvez evitar responder alguma coisa ou talvez não expor coisas que não devem ser expostas. É, definitivamente ter um autorretrato ali, ser o que pode se mexer e falar é muito maneiro. Bruxo e bruxona, se você gostou, mete o dedo nesse like porque ajuda pra caramba e depende da gente depende de todos vocês mostrarem pros seus amigos fãs de Harry Potter que não conhecem o canal ainda manda eles pra cá, deixem de ser trouxas e se inscrevam se inscrevam aqui no Caldeirão Furado. Ativa as notificações, assim você fica por dentro de tudo saiu um perdigoto meu ali enquanto eu falava, um cuspe, saiu. Nós nos vemos num próximo vídeo fiquem na paz e Malfeito Feio! Tchau! 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 Tchau!